Bom dia pessoal, Auto Mecânica Lupa vindo com mais um vídeo pra vocês, dessa vez nós estamos aqui com um veículo escolar modelo H100 da Hyundai e o cliente ele percebeu aí que estava fazendo um barulho diferenciado no motor e ele trouxe até a gente aqui e ao verificar o barulho percebemos também que tinha um vazamento, vazamento de água e ao começar aqui a iniciar o desmonte, percebemos que olha só, bomba d'água, estourou o eixo e esse é o barulho aí que o cliente estava ouvindo porém ele parou no momento aí, vamos dizer exato, porque a temperatura dele ainda não estava subindo mas mais um pouquinho ele ia ficar na estrada com todas as crianças aí né e é isso aí, fica mais um vídeo aí de mais uma dica pra quem tem aí vans ao ouvir qualquer barulho anormal no motor, desligue o motor ou encoste ou entre em contato com seu mecânico de confiança e vá até a oficina pra estar verificando né, ele vem no momento exato é isso aí pessoal, modelo H100 da Hyundai, perua ou van escolar nessa manhã aqui, nessa manhã e vamos agora efetuar a troca né, dá medo mesmo aí, efetuar a troca da bomba vou colocar o veículo pra rodar aí, tá bom pessoal, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau